Começando agora o sorteio da Loto Fácil Concurso 1960, com o prêmio estimado em 4 milhões de reais. Sendo que o valor exato de premiação será divulgado logo após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Quer saber mais sobre o sorteio? Explico pra você. Aqui no suporte acima do globo número 3, temos 25 bolas numeradas de 0 a 1 a 25. Serão sorteados 15 números e leva prêmio quem acertar de 11 a 15 números. Por isso, lembre-se sempre de conferir os números da sua aposta, viu? Pra conferir e validar esse sorteio da Loto Fácil, aqui estão nossas auditoras populares, Ana da Silva e Mariana Maciel. Tudo pronto? Bolas posicionadas? Vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas, numeradas de 0 a 1 a 25. Sorteio da Loto Fácil Concurso 1960. Primeiro número tá na tela, bola preta número 07. Preta 07. Na Loto Fácil você tem muitas chances de ganhar. Fique atento, fique atento. Bola verde número 03. Verde 03. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Afinal, pra sorte, todo mundo é igual. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Loterias Caixa, já pensou? Mais uma bola saindo do globo. Azul, 25. Bola azul, número 25. Sempre de segunda a sábado, você tem a oportunidade de acompanhar os sorteios das Loterias Caixa. Bola preta número 17. Preta 17. Ainda faltam 10 números na Loto Fácil. Boa sorte pra você. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Vamos seguir sorteando. Você chamando, a sorte chegando. Bola azul, número 15. Azul, 15. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola branca, número 10. Branca, 10. Como é que você tá indo, hein? Tá marcando? Boa sorte. Vamos seguir sorteando. Esse prêmio pode sair pra você hoje, hein? 4 milhões de reais é o valor estimado na Loto Fácil. Bola branca, número 20. Branca, 20. A sorte segue girando. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Faltam 5 números. Já foram sorteados 10. Ainda faltam 5. Você tem chances de ganhar. Boa sorte. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola laranja, número 0, 9. Laranja, 0, 9. Loto Fácil, com 3 sorteios semanais, sempre as segundas, quartas e sextas. Bola amarela, número 0, 10, 15. Amarela, 0, 2. Agora falta pouco, hein? Boa sorte pra você que apostou na Loto Fácil. Bola verde, número 13. Verde, 13. Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Bola verde, número 23. Verde, 23. É hora de conferir os 15 números sorteados no concurso 1960 da Loto Fácil. 0, 7, 0, 3, 21, 25, 17, 18, 15, 10, 20, 24, 12, 0, 9, 0, 2, 13 e 23. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil, também realizado, validado pelas nossas auditoras populares. E aí a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br. E aí E aí E aí Obrigado.